Vou pedir açúcar, Carlinhos Maia compra e será vizinho de famosos. Carlinhos Maia e o marido do influenciador Lucas Guimarães, 29, em entrevista a quem? Segurança como prioridade, a gente comprou a casa pensando mais na nossa segurança e pelos vizinhos que são amigos queridos. Como a Simone Mendes, Wesley Safadão, Deolane, Tirulipa, Simaria e Joelma. Quando faltar o açúcar, vou bater na porta na casa de alguém, disse Lucas sobre a mudança de Maceió, Alagoas, para Alphaville, na Grande São Paulo. Quando fazem a mudança, a gente se muda em junho. A casa está em reforma. Até lá. Vamos alugar um apartamento confortável para morarmos. Nós moramos em um apartamento em Maceió também. Mas queremos ter uma casa. Em Alagoas, temos a vantagem de morar de frente para o mar. Parece que estamos de férias. Em São Paulo, vamos ter um foco mais profissional, vamos ampliar nossos horizontes. Aspas. Novos hábitos e saudade da praia, vou sentir muita falta disso. É um dos grandes desafios. Esse era o nosso momento de paz quando a gente chega em Alagoas. Parece que a gente não se cobra tanto. Mas também vamos ficar indo e vindo, temos nossa família e amigos da Vila, Primavera. Em Penedo, a L, que não o iremos abandonar. Aspas. Novo lar, novos costumes, sempre fomos um casal muito cercado de muita gente e acredito que... Em São Paulo, vamos poder selecionar mais quem entra na nossa casa. Vai ser um momento de pensarmos mais na gente. Acho que teremos mais espaço e momentos para os dois, nos amarmos mais, nos apaixonar mais e melhorar o relacionamento. Aspas. Aspas.